Olá, olá, olá! Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui é a Vânia. Seja todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Ou melhor, gente, no nosso tendão. Mais um dia de vlog, gente, eu vim mostrar pra vocês, né, os jogos de banheiro, gente, que eu fiz, tá? Então, gente, são três jogos. Esse aqui vocês já viram, tá? E vou arrematar, gente, mais dois. Depois eu venho mostrando pra vocês. Até porque, gente, agora eu vou fazer a resenha dos jogos de banheiro aí, tá bom? Já, já eu volto pra conversar com vocês. Oi, gente, voltei, gente. Esse aqui, gente, é meu segundo jogo de banheiro que estão, gente, esses três jogos, gente, estão disponíveis pra venda. Quem tiver interesse, gente, me chama aí no WhatsApp, tá? Que nós vamos tá fazendo um preço legal. Preço, gente, avulso a R$ 99,90. Preço atacado, cinco par por R$ 400,00 mais o frete, tá bom? E a varejo também, tá? R$ 99,90 mais o frete. Então, gente, esse aqui, gente, é o segundo jogo de banheiro que eu fiz, né? Gente, ficou lindo, 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 lindo. E também, gente, já vou fazer a resenha pra vocês aí no outro vídeo, né? Eu tenho certeza, gente, que vocês vão gostar das combinações aí de cores, né, gente? Então, gente, já peço pra vocês já deixando joinha pra mim, deixando aí, gente, uma florzinha, um coraçãozinho, um emoji. E aí, quem gostar, gente, do meu trabalho, puder me ajudar, assista aí, gente, um comercial chato pra caramba, que vocês vão tá me ajudando mesmo assim, tá bom? Então, gente, olha, gente, que coisa mais linda, gente. Eu fico imaginando, gente, um jogo de banheiro disso aqui num banheiro claro, branco, bege. Vai ficar muito bonito, não vai? Então, vamos lá, gente. Então, vamos para o terceiro jogo de banheiro. Oi, gente, voltei, gente, com o terceiro jogo de banheiro. Olha, gente, que como ficou uma delicadeza. Como ficou, gente, uma lindeza de jogo. Olha que coisa mais linda, gente, que delicadeza. Olha, muito bonito. E agora, gente, vou fazer a resenha pra vocês aí dele. E aqui, gente, estão meus três jogos de banheiro. Olha, gente, quanta lindeza juntas, quanta coisa bonita. Olha as maiores sacas, gente, fazendo barulho aqui pra vocês. E é isso, gente. Vou gravar mais um pouco e depois eu volto conversando com vocês. Oi, gente. Olha, gente, que eu vim mostrar pra vocês minha roseira. Que coisa mais linda, gente, olha. Olha, tá meio rosa essa aqui, ó. Olha o Nick ali também. Essa aqui. Tá meio rosa. Aí, gente, olha, gente. Manu, gente, foi tomar banho ontem. Do nada, gente, caiu a luz. Já esfriou a água. E eu pensei que tinha desligado o disjuntor, gente. Eu acho que a Manu não, né? Queimamos o chuveiro. Aqui, gente, só tem um pé de melancia aqui na calçada. É o tamanho da melancia que está lá, já, gente. Olha que bonitinho. Então, gente, como, né, acho que estamos com o chuveiro queimado. Então, gente, eu vou agora pra casa. Aí, gente, a frente da minha casa. Né? Eu adoro essas flores brancas aqui, gente, ó. Aqui, gente, o mato que eu falei pra vocês que eu preciso carpinar. É isso aqui, gente, olha. Olha, tem que pegar tudo na mão lá perto da cerca, porque a inchada não alcança. Olha que bonitinha. Aí. Tá. Então, gente, eu tenho que carpinar aqui. Olha pra vocês verem. E eu quero ver como que eu vou carpinar. Olha lá, gente, essa rosa branca. Ali, gente, que é essa janela aqui, ó. A janela do meu quarto. Olha o mato, gente, que tá aqui. Olha o quarto da janela. Isso porque foi passado veneno. Né, gente? Lá, gente, ó. Lá vocês podem ver que tem mais dois quartos. Um é o quarto do tendel. Né? A casa são três quartos, gente. Eu durmo aqui no primeiro. O segundo vai colocar um monte de coiseira. O terceiro é o tendel do ateliê. Lá na última janela é um quartinho, gente. Isso é de foda já. Né? Então, gente, a minha filha mora o quê? Uma quadra de casa. Bem pertinho. Lá embaixo. Né? Lá, gente, a chaca do meu pai vai lá no fundão, gente. Lá na casa. Olha. E pra cá é a minha casa. Então, gente, ai, gente, eu não gosto de dormir na casa dos outros. Mas hoje é domingo aqui pra mim, né? Já tá dia três horas da tarde agora. E como que tá frio, né, gente? Eu vou... Como que tá frio, gente, ai eu vou tomar banho na casa da minha filha. Hoje é domingo, tudo fechado aqui, né? E eu não vou conseguir, né? E quem vai tomar banho na água fria? Então, gente, eu vou tomar banho na casa dela. A Marlosinha. Então, sacola aqui, gente, com a roupa. Fania, esqueci uma toalha, hein, Manu? Então, gente. Só se não é morrer, nasce água, né? A Nenha tem que tomar banho de canequinha. Ai, meu Deus do céu. E amanhã, gente, providenciar, né? Um chuveiro. Não é barato, né, gente? E o frio. É. Pelo menos se fosse um calor, gente, ainda podia ficar sem chover, né? Tem água quente, né? Já entramos no outono. E tá frio, imagina no inverno. Deus do guarda, eu detesto frio, gente. Eu não nasci pro frio, não. Oi, boa tarde. Então, gente É Não gosto do frio Mas tem gente que gosta, né, gente Então nós vamos ter A gente entra nessa viela aqui, ó Aí já estamos chegando já na casa Da minha filha Aí no reto tem cachoeira Então, gente, é assim Aí amanhã eu vou providenciar um chuveiro Tem que providenciar uma pessoa Pra colocar o chuveiro pra mim Né Achar alguém pra colocar o chuveiro pra mim Pra não ficar tomando banho na casa do outro Que é chato pra caramba, né, gente Pelo menos eu não gosto Eu sou uma pessoa, gente, eu gosto de ficar em casa Ficar quietinha, fazendo meu crochê Né Então, vocês vejam, gente, eu nem uma quadra Já cheguei aqui, gente, na casa da minha filha Pra lá também Ah, tá aqui, tipo uma chácara também, viu, gente Olha A casa da minha filha, ó Do jeito que minha filha tá lavando roupa Então, gente, é isso Bora Bora tomar banho, gente Oi, gente Já voltei, gente, da casa da minha filha Já tomei meu banhinho Né, gente E aqui, gente, eu vou dar continuidade aqui, gente No meu jogo de banheiro Tá Que eu tô fazendo aí o sucesso de venda da Lore Tá Só não sei se eu vou fazer o bico Né, gente Como eu gosto muito de picô Talvez eu faça o bico Já tô acostumada a fazer Né Então, gente Só vim gravar pra vocês aqui Que eu tô Crochetando Tá bom Então, gente Espero que vocês tenham gostado aí Deixei os três vídeos aí, gente Todos juntos aí pra vocês Dos dois tapetes Três vídeos, não Os dois vídeos, né Que eu juntei aí dos dois tapetes Espero aí que vocês tenham gostado, né Eu já fiz a resenha deles E é isso, gente Então Já deixa o seu like Se inscreva no canal Deixa o coraçãozinho emoji pra mim E é isso, gente Que Deus abençoe, gente Cada um de vocês Vamos que vamos Em té Tchau